E falando ainda nesse tema, muita gente tá com dúvida, tá? Se mudou o local de votação, por exemplo, né? Como é que faz? Dá pra votar sem título? Quais são as novas regras pra essa eleição? Então, você que tá com dúvida, preste atenção que nós vamos chamar o Luciano Rosetti, que vai tirar todas essas dúvidas com a gente, porque ele está com um advogado especialista em direito eleitoral. Bom dia, meu amigo! Bom dia, meu amigo Jorge, bom dia pro amigo, pra amiga do TN. Pois é, galera, tá chegando a hora, tá chegando o dia, próximo domingo, hora de escolher vereadores e prefeitos em todo o território nacional. Agora, o que que pode, o que que não pode, quais são as regrinhas pra esse ano? O que que a gente pode levar, o que que não pode levar, o que que pode fazer, o que que não pode fazer? Vamos fazer o seguinte, vamos passar esse servição pra você agora, eleitor capixaba, aqui no TN ao vivo. A gente convidou um advogado especialista em direito eleitoral, o Valdir Loureiro, que vai tirar essas dúvidas, né, doutor? Bom dia! Bom dia! Então, assim, primeiro, meu amigo, o que que não pode pra essas eleições? Não pode fazer boca diurna. A boca diurna é qualquer tentativa de abordagem de eleitores, dar carona para eleitores, distribuir material de campanha no dia das eleições, tentar influenciar de qualquer forma o eleitor, usar carros de propaganda, alto-falantes, andar em carreata, utilizar aglomerações com o mesmo tipo de camisa, também não pode. Nada disso pode, gente, nem carona pode, viu? Você ouviu o doutor falando nem carona. Agora, por que que carona não pode? Porque é proibido pela legislação. É diferente de você carregar o seu filho, a sua esposa, mas um eleitor é proibido porque o próprio governo disponibiliza gratuitamente o transporte. A justiça eleitoral, através de convênios com as prefeituras, com o governo do estado, disponibiliza para que não haja nenhum tipo de influenciação no dia das eleições em prol do voto e em prol da democracia. Senão pode ficar aquela coisa, ó, só te dou carona se votar no meu candidato. Justamente, por isso é vetado. Então, assim, agora o que que pode, doutor? A gente viu aqui o geralzão do que que não pode. Agora, o que que a pessoa pode fazer? Ela pode colocar um adesivo, um broche, utilizar até uma camisa e votar com essa camisa. Só que ela tem que fazer isso de uma forma individualizada, sem contemporanear com as outras pessoas que estão em volta. Agora, outras dúvidas que a gente tem aqui, que a gente reuniu junto com os amigos do TN e com a nossa produção. O que que a gente pode levar na hora da votação, na cabina de votação? Pode levar uma colinha, por exemplo, mas não pode levar o telefone celular ou uma máquina fotográfica. Se levar, vai ter que ficar retido na mesa, depois da votação você pega de volta. Alguém pode ser preso no dia da votação? Em flagrante delito, sim, inclusive por boca de urna. Inclusive, isso pode gerar uma série de processos posteriores, perder a primariedade, pagar multa, prestar serviços comunitários. E existe até uma previsão de pena de seis meses a um ano de detenção para quem for flagrado fazendo boca de urna. Olha só, a pessoa pode ficar até um ano detida, viu? Porque tem aquele pensamento, né, doutor? Ah, não dá nada não. Eu sou preso hoje, de noite já sou solto, então amanhã já estou na rua de novo. Dá problema, sim. Dá problema. Muitas pessoas não sabem disso e quando vem o problema, toma aquele susto. Agora, pessoas que têm deficiência, elas podem votar, podem entrar na cabine de votação ou então na sessão eleitoral acompanhados de alguém que possa ajudar? Essas pessoas com deficiência ou com dificuldade de mobilidade, elas podem ter um acompanhante desde que esse acompanhante seja pessoa da confiança dela e desde que eles não sejam e não estejam a serviço da justiça eleitoral. Agora, vamos imaginar, doutor, que o sujeito, o eleitor, a eleitora, perdeu as eleições passadas de 2022, por exemplo. Essa pessoa que perdeu, que furou as eleições, pode votar nessa? Ela pode, sim. Nesse ano, a justiça eleitoral permitiu que as pessoas que perderam a eleição de 2022, que não votaram ou não justificaram, possam fazer a utilização do seu voto. E a lei seca, está valendo? Não, no Estado do Espírito Santo não foi adotado a lei seca. A legislação federal não proíbe a comercialização de bebidas alcoólicas, mas os estados podem decretar, cada um a seu interesse, a lei seca. No Estado do Espírito Santo não foi decretado, então pode ser comercializada bebidas alcoólicas no dia da eleição. Agora, e sobre a segurança das urnas, que essa é uma dúvida que todo mundo tem, a gente recebeu, inclusive, essas dúvidas. A segurança das urnas, muita gente fica desconfiado ainda com o voto eletrônico. Como é que funciona a segurança? Explica pra gente. A segurança é extrema. A urna, ela é estilo um computador. Ela é um computador, com três cartões de memória. Ela não tem nenhuma interligação à internet, então ela não sofre nenhuma entrada, nenhuma saída de qualquer hackner que possa tentar furar isso. Então não existe isso. Inclusive, no final da votação, a urna eletrônica emite três boletos, onde é detectado ali a votação, isso se torna público, é fixado na sessão eleitoral e os partidos, os candidatos e até os eleitores podem pegar, fotografar e comparar isso com os boletos que chegam lá nas sessões de apuração. Então existe uma redundância feita nesse caso para garantir a segurança da votação de todas as pessoas? Existe, inclusive, existem também umas aferições que são feitas anteriormente às urnas com votações por escrito, fotografadas e comparadas com a urna para ver se elas estão de acordo com o que a democracia exige, transparência. Perfeito. Muito obrigado, doutor Valdir Loureiro, especialista, advogado especialista em direito eleitoral. Acho que a gente tirou todas as dúvidas, né, Jorge? Ou tem mais alguma? Perfeito, Luciano. Muito bem explicado a segurança da urna. Agora basta o nosso amigo e amiga do TN fazer a escolha certa e votar consciente no domingo. Obrigado aí e obrigado também ao advogado.